De acordo com o capitão Benjamin, comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar, vários furtos foram registrados no fim de semana no bairro Planalto, em Pato Branco. Ao longo desta semana, outros crimes foram cometidos na Comunidade Independência. Após diligências, a polícia conseguiu identificar o suspeito de praticar os crimes. No nosso levantamento, indicavam um possível autor. Em cima desse levantamento, nós fizemos diligências através da equipe da Patrulha Rural e também com o auxílio do nosso serviço de inteligência e também das equipes de RPA no atendimento, que absorvem todos os dados possíveis no momento do fato, quando a pessoa registra o boletim. De posse dessas informações, conseguimos chegar nesse possível autor. Na oportunidade de realizar a abordagem, numa das residências ali, nós verificamos vários itens e nós conseguimos recuperar grande parte desses materiais que tinham sido furtados ali no bairro Planalto. Cerca de 80% dos materiais. Mas, infelizmente, não conseguimos fazer a prisão desse autor. Na sequência, continuamos as diligências. Infelizmente, tivemos mais informações de furtos, só que agora na área rural, na linha Independência, na região da linha Independência, onde duas propriedades rurais tinham sido alvo desse indivíduo. Também, a suspeição tratava-se, tudo indicava que seria esse autor. Hoje, a equipe da Patrulha Rural, em diligência sobre esses fatos, inclusive naquela região, acabou se deparando com o veículo suspeito e com esse indivíduo, o qual, assim que recebeu a voz da abordagem, iniciou a fuga, houve um acompanhamento tático e houve a condição da abordagem. A equipe conseguiu realizar a abordagem, apesar da dificuldade, e conseguimos, então, realizar a prisão desse indivíduo. De acordo com o capitão, o homem usava correntes furtadas no momento em que foi preso, correntes que foram reconhecidas pelas vítimas. Em busca pessoal, nós identificamos ali, através da equipe da Patrulha Rural, algumas correntes que ele possuía, que ele estava no seu corpo na oportunidade da abordagem. E essas correntes foram identificadas pelas vítimas do Planalto, o que indica a relação desse indivíduo nos dois fatos, tanto nos furtos que estavam ocorrendo no bairro Planalto, como na área rural, ali também, nessa região. Então, queremos aqui evidenciar o trabalho da Patrulha Rural, que traz a segurança aqui para a nossa região, tanto para a cidade de Pato Branco, como principalmente para a região rural, fazendo com que a gente tenha uma resposta rápida para essas ações.